Olá, olha nós de novo, olha nós aqui outra vez, que bacana, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você estudante do sétimo ano, aula de número 22, tá bom? Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, sou professor de matemática e o que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender a estabelecer expressões de cálculo de área para quadriláteros, ali tem triângulos, mas nessa aula a gente vai focar nos quadriláteros, que são aquelas figuras que tem quatro lados, quadri, quatro, láteros, lado, né? Quatro lados, quatro ângulos internos, quatro vértices e desses quadriláteros a gente vai focar em dois, que é o quadrado, porque você já conhece o quadrado e o retângulo, porque você também já conhece o retângulo, beleza? Então para onde é que a gente vai? A gente vai para o nosso quadro virtual, certo? Trocando aqui de tela, para que a gente possa entender o que a gente tem para entender nessa aula daqui e agora, tá bom? Quando você olha para essa tela, você vai lembrar de uma coisa que nós fizemos na aula 21, a aula anterior a essa, tá? Só que muda um pouquinho, tá? Então vem comigo, olha só. Vamos imaginar que você é dono ou dona de um pequeno terreno retangular e quer cobrir o chão desse terreno com placas quadradas de grama de um metro de largura e um metro de comprimento. Então tem aqui algumas ilustrações para nos ajudar a entender. Esse aqui é o terreno, essa daqui é uma placa quadrada, uma placa de grama quadrada e essa placa tem um metro de comprimento e um metro de largura, certo? E aí tem uma pergunta, ó, observando apenas as ilustrações e considerando as medidas das placas de grama, um de comprimento e um de largura, qual é a área do terreno? A área, medida de superfície, é uma coisa que a gente entendeu na aula 21, na aula anterior a essa. Então, vamos pegar aqui, olha só, e vamos colocar ali o seguinte, ó, vamos colocar aqui o seguinte, ó, vamos pegar essa daqui e vamos pegar essa daqui e vamos colocar ela aqui, vamos pegar essa daqui e colocar ela aqui, e essa daqui aqui, ó, e vamos dar uma organizada nisso aqui para ficar bonitinho, ó, vamos colocar aqui para ficar bem bacana. Prontinho, quando a gente coloca essas quatro placas de grama aqui, ó, de um metro de largura, a gente percebe que o terreno aqui, no total, esse terreno aqui, ó, esse lado do terreno vai medir quatro. Por que que quatro? Um mais um, mais um, mais um, mais um, quatro. Da mesma forma, a gente percebe o seguinte, ó, se a gente pegar essas plaquinhas e colocar aqui... olha só, como cada plaquinha ali tem um comprimento de um, quanto é que vai medir esse lado aqui, ó, daqui até aqui? Se cada pedacinho mede um, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, esse lado aqui, ó, do terreno mede seis, né? Então, quatro, quatro por seis. Quatro por seis vai dar para colocar quantas placas dessa ali dentro? Na aula anterior a essa, a gente viu que dá para colocar ali dentro vinte e quatro placas dessa, tá? Tá? Então, essas vinte e quatro placas dão como resultado a área desse terreno. Como a placa de grama é um metro por um metro, tá? Um metro vezes um metro dá o que a gente chama de um metro quadrado. E já que dentro desse terreno cabem vinte e quatro placas de grama, cada uma com um metro quadrado, né? Então, vai dar no total vinte e quatro metros quadrados. Olha só. Vinte e quatro metros quadrados. Que a gente encontrou da seguinte forma, ó, uma forma bem rápida. Quantas placas couberam em pé ali pela figura? Em pé couberam quatro placas. Quantas placas couberam deitadas? Seis, né? Então, quatro placas em pé aparecendo em seis fileiras. Quatro vezes seis. O resultado vai dar vinte e quatro como está colocado aí na tela para você. Certo? Bom. Isso que a gente fez com esse terreno em forma de retângulo, esse cálculo que a gente fez, é o cálculo de área de um retângulo. Então, vem comigo aqui agora para a gente entender melhor esse cálculo de área de retângulo. Olha só. Vamos aqui para o lado para você entender essa coisa legal e bacana. Certo? Pega a visão aí no seguinte, ó, como a gente acabou de ver, para calcular a área de um retângulo, é só multiplicar a medida do comprimento pela medida da altura. Não foi isso que a gente viu aqui, ó? Qual foi o comprimento desse retângulo? O comprimento, essa medida aqui, ó, deu seis. Seis, olha o seis aqui. Comprimento multiplicado, olha o pontinho da multiplicação, pela medida da altura. Altura, essa aqui, ó, isso aqui é a altura, deu quatro. Então, comprimento seis vezes a altura quatro, deu resultado da área desse retângulo. Então, para todo retângulo, é só fazer a mesma coisa. Para multiplicar, desculpa, para encontrar a área de um retângulo, multiplica o comprimento, a medida do comprimento, pela medida da altura. E se a gente tiver que escrever uma fórmula para isso, a gente vai escrever assim, ó, vamos chamar de C a medida do comprimento e vamos chamar de H a medida da altura. Então, o AR, que eu estou chamando aqui de área do retângulo, a área de qualquer retângulo, é só você pegar o comprimento, que eu estou chamando de C, e multiplicar pela altura, que eu estou chamando de H, certo? Essa formulazinha serve para calcular a área de qualquer retângulo. É só você trocar o C de comprimento pela medida de comprimento e o H de altura pela medida da altura. Mas, 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 bora entender isso na prática, né? Porque, quando a gente faz, a gente entende melhor. Então, presta atenção, olha só, vem aqui analisar comigo essa situação. A bandeira do Brasil pode ser confeccionada em diferentes medidas. Porém, algumas características como cores, figuras geométricas e proporções das dimensões devem ser mantidas conforme especificadas na legislação. Observe as proporções oficiais de um modelo da bandeira do Brasil. Aqui está a figura, tá? Essa situação foi retirada do livro Matemática, Realidade e Tecnologia do autor Joami Souza, da editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático 2020, na página 208. Só que eu adaptei ela para trazer aqui para a nossa aula, certo? Então, está aqui a figura da bandeira do Brasil e tem uma pergunta que é feita aqui, ó. Qual é a área que corresponde à parte verde? Ó, a parte verde na bandeira do Brasil é um retângulo, tá? Então, qual é a área dessa parte verde da bandeira do Brasil olhando para as medidas que estão na imagem, certo? Bom, como a gente já viu, né? Se eu quero a área da parte verde, que é um retângulo, eu só preciso do comprimento para multiplicar pela altura. Então, quem é o comprimento ali? Vamos escrever isso aqui. Olha só. A área... A área do retângulo, né? A área do retângulo. Vamos colocar isso grandão para a gente conseguir ver melhor. Pronto. Vai aparecer aí já, já. Ficou maior. Aqui, ó. Esse AR é a área do retângulo que a gente vai calcular. A gente é só pegar a medida da altura, né? E multiplicar pelo comprimento. O comprimento vezes a altura, tanto faz. O comprimento ali é 20, ó. 20 metros, ó. É isso aqui, ó. Ó. 20 metros. Então, 20 metros. Multiplicado por altura, que é 14, ó. 20 vezes 14. E aí você pode usar isso para fazer na calculadora. Certo? Isso dá um valor de... 280 metros. Só que esse metros é metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque a unidade de área é sempre ao quadrado. metros quadrados, centímetros ao quadrado, quilômetros quadrados. E por que quadrado, né? Por que quadrado? O quadrado aqui é o doizinho, ó, do expoente. E por que dois? Porque é duas dimensões. Comprimento, altura. Certo? Então, calculamos aí a área que corresponde a essa parte verde aqui e que responde à pergunta. Beleza? Massa. Mas, mas, mas... Vamos melhorar o entendimento disso? Olha só. Outra situação aqui para você. Só que essa eu quero que você investigue. Né? Essa é uma situação aí para você investigar. Certo? Então, é uma situação que eu também tirei do mesmo livro, Matemática, Realidade e Tecnologia, autor Joami Souza, editora FTD do Plano Nacional do Livro Didático, do ano de 2020, na página 210, que eu também adaptei para trazer aqui para a nossa aula. Certo? Então, olha só. Corrego aí compasso, Meire e Gael, né? Que são personagens fictícios, desenharam figuras de quadrado. Meire fez um quadrado verde, Gael fez um quadrado amarelo. A figura de Gael tem os lados com o dobro da medida daquele desenhado por Meire. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que esse comprimento aqui do quadrado de Gael é o dobro do comprimento do quadrado de Meire. Assim como a altura do quadrado de Gael vai ter o dobro da altura do quadrado de Meire. E lá embaixo tem o seguinte, atribua uma medida para o lado do quadrado desenhado por Meire. Em seguida, calcule a área desses dois quadrados. Beleza? Tá, professor. Mas, espera aí. O senhor mostrou para a gente como calcular a área de um retângulo. E as figuras aí são quadrados. Como é que eu vou calcular a área de quadrado? E aí eu te pergunto, o que é um retângulo? Um retângulo é um quadrilátero que os ângulos internos dele são ângulos retos, retângulos, ângulos com medidas de 90 graus. Tá? Então, pensa comigo rapidinho. O quadrado é um retângulo? Os ângulos internos do quadrado são de 90 graus? Com certeza, galerinha. Com certeza. O quadrado, eu posso dizer que ele é um retângulo. Tá? Ah, professor. Então, se o quadrado é um retângulo, a forma de calcular a área de um quadrado é a mesma de um retângulo? Exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Certo? Então, lá na figura, olha só. dê uma medida aqui para o quadrado de Meire, para os lados do quadrado de Meire e dê, claro, se você vai dar uma medida para o... Desculpa. Se você vai dar uma medida para os lados do quadrado de Meire e você vai descobrir a de Gael. Por quê? Porque a de Gael é o dobro da de Meire. Como assim, professor? Vamos dizer assim, vamos dizer que o lado ali do quadrado de Meire seja 2. Digamos, seja uma medida 2. Tá? Então, digamos que seja uma medida 2. Então, comprimento aqui do de Meire é 2. Se o comprimento do de Meire é 2, quanto vai medir o comprimento do de Gael? É o dobro. Quem é o dobro de 2? Você sabe que o dobro de 2 é 4. Então, isso é uma investigação. Comprimento. Se eu preciso calcular a área, eu já tenho o comprimento, falta a altura. Só que essas figuras são quadrados. No quadrado, o que acontece com a medida de todos os lados dele? E aí, um tempinho para você pensar. Como é que são, desculpa, as medidas dos lados de um quadrado? São iguais. As medidas dos lados de um quadrado são iguais. Então, se o comprimento é 2 no quadrado, a altura também é 2. Olha só. Já no de Gael, se o comprimento é 4, a altura também é 4, já que são quadrados. Prontinho. Então, em cada quadrado a gente já tem o comprimento e a altura. Agora, por sua conta, calcula a área desses dois quadrados aí. Quanto é que dá a área desses dois quadrados? E aí, está com você fazer esse cálculo em alguns minutinhos. Vai... E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto